Oi, crianças, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez. Hoje, na nossa roda de conversa, Primeira Pro quer saber como que vocês estão. Espero que estejam todos bem, que estejam se cuidando, os papais, as mamães, os familiares também. Quem puder, fique em casa, só saia quando necessário, tá? Pra que tudo isso possa acabar logo e nós possamos, o mais breve possível, voltar lá pra nossa escola, pra nós brincarmos juntos e cantar músicas juntos. Por isso, a Procris trouxe uma musiquinha nova pra gente aprender, tá? Então, nós vamos aprender pra quando nós voltarmos lá pra nossa escola, a gente arrasar, tá bom? Essa música é assim. Primeiro, nós vamos, com as nossas mãos, fazer assim, ó, entrelaçar os dedinhos e deixar só um pra cima. Vamos lá? Essa é a igrejinha, essa é a sua torrinha. Abra a porta, não tem ninguém, é dia de semana, ó meu bem. Essa é a igrejinha, essa é a sua torrinha. Abra a porta, tem muita gente, hoje é domingo, estou contente. Este é o sacristão, o seu nome é Sebastião. Vai subindo o escadão, toca o sino, blem, blem, blom, blem, blom. Gostaram? Vamos mais uma vez pra gente aprender bem direitinho? Então, ó, a Pro vai fazer o passo a passo. A primeira, a gente entrelaça os dedos assim e deixa só a nossa torrinha. Depois, na segunda parte, nós vamos entrelaçar os dedos assim. Legal, né? Depois, vem a parte que nós falamos do nome do sacristão e nós vamos subir o escadão. Olha só. E na hora de tocar o sino, assim e assim. Vamos lá? Essa é a igrejinha, essa é a sua torrinha. Abra a porta, não tem ninguém, é dia de semana, ó meu bem. Essa é a igrejinha, essa é a sua torrinha. Abra a porta, tem muita gente, hoje é domingo, estou contente. Este é o sacristão, o seu nome é Sebastião. Vai subindo o escadão, toca o sino, blem, blem, blom, blem, blom. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!